O carro vem correndo Olha lá, tem um dois! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O carro vem correndo! Ele bate coi! Ele bate coi! Você tem que ir no carro de um trem idiota! O cara cai na venda! O cara cai na venda! Olha lá! Tem muito tempo aqui no lado! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai atravessar a venda! A outra pode dar uma sentada na venda! A outra pode dar uma sentada na venda! A gente vai passar o pé! A gente vai passar o pé! O cara conseguiu derrotar ela, porque ele não conseguiu apagá-la. Ele quer funcionar, ela não pode fazer. Não, não pode. Ele sabe que o motor é empurrado. O cara quer desgarrar ela dela e não toque com duas. Olha, olha. Agora pareceu bem inteligente, olha. Aqui você pega pouca quantidade de água. Se for parar, ela vai derrubar um pouco. Olha lá. Vai cair. Um, dois e pega que é de cima. Vai que é de cima da casa. Segundo tempo. Olha lá, olha lá. Segundo tempo dele. Os cabos só mexam todos. Por que ele não passa a ficar dentro da lama? Não, eles não estão. Agua tá muito boa, né? O outro tá muito boa pra ficar de fora de boa, né? Ai.